Atos, capítulo 7, o grande sacerdote perguntou a Estevão, o que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu. Irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado, Abraão, quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Haram. E Deus lhe disse, Saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da caldeia e foi morar em Haram. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão, os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali, eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. E Deus disse ainda, Eu castigarei a nação que os escravizar. Depois disso, eles voltarão daquela terra e me adorarão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Por isso, Abraão circuncidou o seu filho Isaac uma semana depois do seu nascimento. Isaac circuncidou o seu filho Jacó e Jacó fez o mesmo com os seus doze filhos, os patriarcas. Estevão continuou. Os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis. E Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois, houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã. E os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era. E Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes a fim de irem para o Egito. Eram setenta e cinco pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito e ali ele e os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois, os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Ramor por um certo preço. quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então, um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados a ponto de obrigá-los a abandonar suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo, nasceu Moisés que era uma linda criança e durante três meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda Quando Moisés já estava com 40 anos resolveu ir ver sua gente os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem no seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele. Mas eles não entenderam. No dia seguinte Moisés viu dois israelitas brigando e tentando apartar a briga disse homens escutem vocês são irmãos por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian e ali nasceram dois filhos dele Quarenta anos mais tarde quando Moisés estava no deserto perto do Monte Sinai um anjo apareceu a ele no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor então ouviu a voz do Senhor que disse eu sou o Deus dos seus antepassados o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar então o Senhor disse tire as sandálias pois o lugar onde você está é um lugar sagrado eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito tenho ouvido os gemidos deles e desci para libertá-los agora vou mandar você para o Egito e Estêvão continuou esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel eles lhe perguntaram quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz Deus enviou esse Moisés como líder e libertador com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro foi ele quem tirou os israelitas do Egito fazendo milagres e maravilhas naquela terra e também no mar vermelho e no deserto durante 40 anos foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas do meio de vocês Deus escolherá e enviará para vocês um profeta assim como ele me enviou foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no monte Sinai e foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito eles disseram a Arão faça para nós deuses que irão a nossa frente não sabemos o que aconteceu com Moisés aquele homem que nos tirou do Egito então fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer a ela como sacrifício depois deram uma festa em honra da imagem que eles mesmos tinham feito mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu como está escrito no livro dos profetas ó povo de Israel não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante quarenta anos no deserto vocês carregaram a barraca do Deus Moloque e também a imagem da estrela de Raifã o Deus de vocês esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar por isso vou mandar vocês para além da Babilônia no deserto os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou de diante deles a tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus porém o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos como disse o profeta o céu é o meu trono diz o Senhor e a terra é o estrado onde descansam os meus pés que tipo de casa vocês poderiam construir para mim como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar por acaso não fui eu quem fez todas as coisas e Estevão terminou dizendo como vocês são teimosos como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus vocês sempre tem rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo e agora vocês o traíram e o mataram vocês receberam a lei por meio de anjos e não tem obedecido a essa lei quando os membros do conselho superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele mas Estevão cheio do Espírito Santo olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus então disse olhem eu estou vendo o céu aberto e o filho do homem em pé ao lado direito de Deus mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto avançaram todos juntos contra Estevão depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram e as testemunhas deixaram um moço chamado Sal tomando conta das suas carmas enquanto eles atiravam as pedras Estevão chamava Jesus Senhor Jesus recebe o meu espírito depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte Senhor não condenes esta gente por causa deste pecado e depois que disse isso ele morreu ajoel e depois ajoel 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 Obrigado.